E aí galera de robótica, tudo bem com vocês? Espero que esteja numa boa. Galera, a gente tem algumas news aí que você já deve ter percebido nos nossos grupos, tá? Uma delas é que efetivamente a gente vai voltar com as nossas aulas amanhã. E aí a gente vai ter a possibilidade de fazer algumas criações. Seja do livro anterior, seja do livro atual, a gente vai fazer experiências, tá? A gente vai ter ainda mais ou menos um mês e meio. Então aí nesse período a gente vai aproveitar o máximo possível da apostila 2, tá? E ao mesmo tempo da apostila número 1. E aí vocês veem aí o desenvolvimento. A gente tem visto nas nossas aulas que cada ponto ele dá uma escaladinha ali pra você poder desenvolver. E vocês também poderão ver também por meio do grupo mesmo, né? A gente tem gente já fazendo criações e criações muito criativas, né? Coisas assim fora de série, fora do escopo que a gente tava pensando. O que é muito bom, muito bom mesmo. Galera, só pra constar aí. Se vocês estiveram ouvindo a minha máquina de lavar é porque eu tô lavando roupa. Beleza? Mas vamos lá. Voltando pra nossa aula. Então a gente vai dar continuidade na aula 2 da apostila 2, tá? E aí a gente só dá continuidade no trabalho. Tudo bem? Vamos lá. A nossa apostila 2, ela vai tratar justamente do que é renovável em quesito energia. Tá bom? Isso é uma quantidade de discussão que tá ocorrendo nos... Basicamente nas últimas três décadas, nos últimos 30 anos. Essa discussão tem sido imensa. A questão do uso de materiais fósseis para gerar energia. No caso até materiais mais complexos, mas ao mesmo tempo muito mais perigosos pro ser humano. E nas últimas décadas, mais ou menos, um pouco menos, acho que mais ou menos uns 20 anos pra cá. Um pouco mais, velho. Uns 25 anos pra cá. Surgiram vários tipos de... Como se diz? Materiais que possam ser substitutos aos materiais fósseis, né? Que são prejudiciais ao meio ambiente. Que são prejudiciais a nós. Que causam determinados tipos de destruição, desfigurar, né? Da natureza. E esses materiais, eles são, na verdade, abundantes no nosso mundo. Tá certo? E aí eu vou colocar pra vocês, se vocês já estão vendo aí na internet de vocês. Materiais que são fontes não renováveis de energia, a gente pode trazer como petróleo, como sendo o nosso principal fator pro mundo. É o que hoje, na verdade, a gente chama de uma commodity de grande valor. Mas, infelizmente, tudo tem o seu fim. Tudo tem que ter um fim. Ele acaba. No caso do petróleo, também ele vai acabar. E essa é uma das razões porque surgiu a discussão do fundo de haver... Como se diz, fontes de energia que pudessem ser aproveitadas e que elas fossem abundantes no meio ambiente. E que, efetivamente, qualquer tipo de construção não afetaria o meio e o sistema do ecossistema local. No caso do petróleo, infelizmente, ele gera uma certa degradação. Principalmente porque é um poço, a estrutura é imensa também, ela é gigantesca. E, infelizmente, é suficiente que um barril de óleo caia dentro do meio de uma floresta. Para ele causar já um prejuízo imenso ao meio ambiente. Só por ele estar ali. Não precisa entrar em combustão. Basta o suficiente que ele esteja ali. Por quê? Ele é um material que gera um tipo de isolamento térmico. Ele é químico. Ele é... Eu ia falar tóxico, não. Eu ia falar químico. Ele é tóxico. Os animais, eles não vão saber distinguir direito. Se entrar no rio, um animal bebe, morre por intoxicação, por envenenamento. Pela questão do próprio petróleo. Pior ainda, quando a gente vai trabalhar com a questão do refinamento desse material. Aí que a coisa fica totalmente fora de série. Não é que eu seja um ecologista, né? Alguém voltar a falar. Mas, pô, acaba sendo uma questão muito óbvia. Acaba sendo uma questão muito óbvia. E aí você vai ter outros materiais que são derivações dos ambientes. Aonde, por exemplo, vai ter o surgimento do petróleo. O gás natural. Os bolsões de gás, eles são subterrâneos, né? Óbvio. E eles têm um grau de risco muito maior, por exemplo, do que o petróleo no sentido de perfuração. Por quê? São gases. E no caso do gás natural, né? Ele, às vezes, ele vem mesclado junto com outros gases que podem gerar uma combustão, uma explosão. No caso do petróleo, não tenho um conhecimento aprofundado da metodologia, mecanismos, estrutura em si. Mas acho que ele tem um viés de segurança muito maior do que o do gás. O terceiro ponto que a gente coloca é o carvão. Existem algumas maneiras de você encontrar o carvão. E uma delas é você utilizar a queima de materiais de madeira. Infelizmente, ainda é uma peça, digamos assim, que ela é utilizada. Não é como se fosse no início do século passado, que era fundamental para as máquinas funcionarem. No início do século passado, infelizmente, as máquinas utilizavam muito o carvão, até a descoberta do óleo refinado, né? Para o uso em maquinários pesados como os trens. Então, o carvão, ele é um material que você encontrava em grande abundância, mas depois ele começou a haver uma diminuição nessa quantidade. E aí começou a haver uma produção dessa quantidade. No sentido de que o carvão pode ser produzido através da queima da madeira. Infelizmente, nós temos por aí, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, carvoarias ilegais. É mais difícil você encontrar um gasoduto ilegal. No caso, você vai ter roubo de gás, né? No caso, isso é outra coisa. Roubo de petróleo é outra coisa. Mas no caso do carvoaria ilegal, ela acaba sendo o quê? Ela é uma infração da lei. Por quê? No caso, para você criar uma indústria, né? Uma empresa de roubo de petróleo. É difícil, cara. Mas no caso do carvão, não. Ele exige pouco material, pouca infraestrutura. E poucas pessoas para trabalhar lá. Mas ainda assim, você encontra várias dessas madeireiras falsas, né? Esses roubos de madeira por todo o território nacional, né? E parte delas utilizam para fazer o quê? Produção de carvão. E o último, lembra sempre que esses materiais, eles não são materiais que ajudam a natureza. Por quê? Como eu falei, o petróleo pode causar danos imensos ao bioma, né? Onde ele é extraído. Seja em alto mar ou terra firme. Em alto mar, o dano é muito maior, porque... Por conta da própria questão de ser um ambiente aquático, né? O espaço que ele vai cobrir é muito maior. E o dano à biodiversidade local é muito maior. Mas uma delas, uma das mais perigosas no sentido funcional da coisa, e a gente teve provas disso, uma delas foi em Chernobyl, que por uma falha de funcionamento mecânico, né? Houve a explosão de Chernobyl, é a energia nuclear. Há argumentos na questão de que depois das catástrofes utilizando elementos nucleares, como Hiroshima, Nagasaki, o terror causado por Chernobyl, criaram novos protocolos de segurança, sistemas, equipamentos foram modificados para aumentar o grau de segurança. Mas, ainda assim, diferentemente do petróleo, do gás natural, do carvão, que acabam não sendo, digamos assim, de longuíssimo prazo o dano, né? Nós estamos falando de 50 anos, é uma coisa bem menor. No caso da energia nuclear, a gente está falando de 50 anos para mais. Bem mais. Então, é um dano que não se consegue cobrir. Aí, no caso, por exemplo, a gente pode já saltar para a questão da energia, fundos de energia renováveis. Aí, a gente pode trabalhar a questão, o reflorestamento, né? Empresas que fazem reflorestamento, retiram madeira, mas replantam madeira. Isso é uma energia renovável, no sentido de que você tem um filtro natural de gás carbono, que fica no oxigênio, ou que fica no ar. O segundo que a gente vai ver ali é a liga hidroelétrica. Poucos países não têm fluxo, contato com rios. E aqueles que não têm, são possíveis de fazer o quê? Compra. Compra de energia. A gente pode ver, por exemplo, o mais recente, né? Lógico que foi envolvendo alguns trambiques aí, né? Políticos. Mas a gente vende energia, o nosso excedente de energia a gente vende para a Argentina. A gente vende para os países próximos da gente. Justamente para poder auxiliar, além da questão de que tem um fluxo de dinheiro que entra, essa eletricidade que é produzida, essa energia que é produzida através da hidroelétrica, ela é constante. O rio vai estar ali, fluindo, constante. Então ele não gera nenhuma destruição. O que vai acabar tendo uma diferenciação é a construção da hidroelétrica. A hidroelétrica em si, ela é uma estrutura de represa, né? Ou se vocês pegarem qualquer aí, vocês fazerem uma pesquisinha rápida, vocês vão ver que ela é uma estrutura de represa, onde ela gargala, né? A saída de água, que é levada para várias hélices, e essas hélices elas produzem essa energia que é enviada para as cidades. O próximo, que a gente, inclusive, é uma das coisas que sempre foi muito questionada aqui no Brasil, e é muito utilizada, por exemplo, na Holanda, que é a energia eólica. Essa aqui, ó. Energia eólica. Pô, a gente tem regiões que são platôs, né? E que daria para a gente poder utilizar essas estruturas? Infelizmente não usamos. Isso é uma das questionamentos que a gente sempre faz, e que a gente não entende porque ainda não se utiliza esse tipo de material aqui no Brasil. A gente tem grandes regiões que são platôs, ou seja, são planos, são lugares que você consegue construir uma cadeia desse tipo de sistema, e que, na verdade, ele não danifica, ele não causa uma destruição do meio ambiente. Na verdade, a estrutura deles, ela é mais vertical, ela é monolítica, né? Então, ela não exige que seja um espaço muito grande. E isso é uma política que, por exemplo, é questionável. É questionável, não tem como. A outra energia que nós estamos tendo nos últimos, mais ou menos, 10 anos, 10, 15 anos, é a energia solar. Utilizando energia de células fotossensíveis. Isso tem sido um diferencial porque tem surgido políticas, inclusive aqui em São Paulo, relacionadas a isso. Motivar não somente empresas, mas também pessoas físicas, casas, pessoas normais, a terem nas suas casas implantado o sistema de energia solar. que, na verdade, ele armazenava essa energia. Inclusive, o excedente dessa energia, você pode, se eu não estou equivocado, não tenho uma lei com relação a isso, que você consegue vender de volta para o estado. Inclusive, você pode refazer distribuição. Então, você tem que parar. É uma coisa que você pode pensar e a maioria das pessoas ignora. E a nossa última energia, que, digamos assim, não tenho noção, ou seja, já tentou criar uma ideia de usar, é a energia geotérmica. Mas essa daí é uma energia da qual, efetivamente, nós teríamos muita dificuldade ou pela estrutura onde vai ser criado e o grau de desenvolvimento que vai ser feito disso daí. Tá bom? Galera, a gente vai ver mais pra frente, quando a gente entrar já nas aulas presenciais, justamente a construção de como fazer, trabalhar essa questão da energia renovável. A gente tem que ser consciente, a gente tem que ter uma noção de que as energias renováveis, elas são boas, tá? Elas ajudam a nossa sociedade, a nossa biodiversidade e não prejudica em nada as florestas. Pelo contrário, a gente vai estar ajudando a preservar nossas matas. Beleza? Então, eu dito isso, a nossa aula acaba por aqui, tá bom? Qualquer coisa, vocês deixam lá o seu likezinho lá no nosso WhatsApp ou aqui no nosso chatzinho aqui de baixo, tá? E lembrando, nossas aulas já vão voltar. Espero ver vocês lá. Então, tenha aí um bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.